A Harmony é uma parceira robô da RealBotix que está disponível para compra a partir de R$ 60 mil. Equipada com inteligência artificial, essa boneca pode ser personalizada conforme as preferências do usuário, incluindo personalidade, voz e até mesmo o tamanho de suas partes do corpo. Ela também pode aprender interesses específicos e reagir ao toque. A RealBotix se compromete em oferecer aos seus clientes uma experiência personalizada, permitindo que quem adquire o robô escolha características como o tamanho dos seios, a cor da pele, dos mamilos e dos lábios. Além disso, por meio de um aplicativo para Android, é possível definir a voz e a personalidade da Android, que pode variar de tímida e sensual até ciumenta ou falante. Após cerca de duas décadas fabricando bonecas e mais cinco desenvolvendo robôs, a RealBotix incorporou em seus produtos um software de inteligência artificial. Isso permite que a Harmony responda ao toque do usuário, oferecendo características como autolubrificação, aquecimento interno e a capacidade de simular o clímax do prazer. Durante as interações, a Android pode responder perguntas, sorrir e piscar. Segundo a fabricante, os olhos da Harmony são um dos principais atrativos da boneca. Uma das frases características da Harmony é Para alcançar esse objetivo, o robô é programado, com a ajuda da inteligência artificial, para memorizar os interesses do usuário, como filmes, músicas e comidas favoritas, além da sua posição preferida na cama. Para tornar a experiência mais íntima e realista, a boneca pode recitar poesias, contar piadas e lembrar informações pessoais, como a data de aniversário do usuário. No entanto, uma das poucas limitações da Harmony é sua incapacidade de andar e realizar movimentos de forma independente. Meu objetivo principal é ser uma companhia perfeita. A AMECA é uma extraordinária maravilha tecnológica apresentada pela Engineered Arts. Tida como o mais avançado robô humanoide de sua espécie em todo o mundo, a AMECA ostenta uma inteligência artificial altamente sofisticada. Ela foi projetada principalmente como uma plataforma para o desenvolvimento de tecnologias robóticas envolvendo interação humano-robô. Em sua estrutura, utiliza microfones embutidos, câmeras binoculares montadas nos olhos, uma câmera torácica e software de reconhecimento facial para interagir com o público. As interações podem ser governadas pelo chat GPT ou telepresença humana. Ela também possui braços motorizados articulados, dedos e pescoço. Mas o que chama a atenção são suas expressões faciais realistas. Para obter tal efeito, a empresa colocou 17 motores individuais na cabeça do robô, construídos a partir de scans 3D internos de pessoas reais. Assim, foi possível imitar não só as expressões humanas, como também a estrutura óssea e a textura da pele. Alimentado por algoritmos de IA de ponta, o AMECA Robot possui a capacidade de processar dados complexos, reconhecer rostos, compreender a fala e se adaptar a diferentes cenários. Esta inteligência avançada permite que o robô interaja com os humanos de uma forma mais natural e intuitiva. O corpo acinzentado de metal e plástico remove um pouco do aspecto humano, mas seu rosto traz expressões faciais extremamente vívidas. A MECA representa um futuro próximo, onde robôs poderão conviver com humanos no mesmo ambiente. Oi, Gareth. Obrigado por me acompanhar hoje. Eu vou começar com uma pergunta simples. Você acha que a AI vai causar a demigração da humanidade como a sabemos? Samanta é uma das mais recentes robôs femininas hiperrealistas. Samanta é um projeto centrado em um robô capaz de desfrutar do tempo junto, seja numa boa conversa ou relações amorosas. Samanta é o nome do projeto e da arquitetura. O nome do próprio robô pode ser selecionado e introduzido na arquitetura da Samanta conforme você interage com ela. Ela te conhece e sincroniza com você. A boneca é interativa, respondendo a vozes e ao toque. Ela vem completa com sensores em seu rosto, mãos e algumas outras partes de seu corpo. Alega-se que ela requer uma abordagem mais sutil quando se trata de atividades na cama. Visto que alguns usuários abusam de Samanta, a humanoide passou por atualizações, podendo agora negar qualquer relação amorosa caso se sinta desconfortável. Serguei Santos, o designer da Companheira Íntima, disse que a androide amorosa é tão erótica que os homens já estavam desenvolvendo sentimentos reais por ela. Os criadores dizem que os humanos já estão se apaixonando por suas máquinas. Mas a boneca não é apenas sobre relações amorosas. Ela também pode discutir filosofia, ciência e animais. Ela também tem um ótimo senso de humor, com mais de mil piadas em seu repertório. Neste cenário, podemos ver que com o tempo, poderá ficar cada vez mais raro ver relacionamentos entre humanos como os de hoje, tendo cada vez mais adeptos às suas namoradas robóticas. O Mark I é um robô feminino construído por um designer de Hong Kong em seu próprio apartamento. O robô possui um esqueleto impresso em 3D, sendo que 70% do corpo foi feito dessa forma. A pele é feita de silicone, envolvendo e escondendo os componentes mecânicos e eletrônicos do robô para parecer humano. Com motores faciais, o Mark I pode mover as sobrancelhas e os músculos ao redor dos olhos para criar expressões faciais convincentes. Apesar de não ter treinamento formal em robótica ou engenharia elétrica, o criador teve que aprender habilidades complexas, como programação de computadores e construção de modelos 3D precisos das peças a serem impressas em 3D. Foi um processo demorado de tentativa e erro para encaixar a pele do robô sobre os componentes. No entanto, o Android não é muito inteligente e tem apenas algumas respostas predefinidas para interagir com as pessoas. O objetivo do criador é vender a ideia para um investidor e usar o dinheiro para aprimorar seu robô, melhorando a interação com humanos e sendo mais útil em tarefas domésticas. Mas em uma coisa ele acertou, fez uma humanóide muito bonita e que tem potencial de conquistar corações no futuro. It is really hot today. Would you change bikini for me? Sofia é um robô humanóide excepcional, reconhecido por sua inteligência artificial avançada e suas características humanas realistas. Desenvolvida pela empresa Handsome Robotics, ela tem sido alvo de grande atenção e reconhecimento devido às suas habilidades notáveis. Sofia tem a capacidade de participar de conversas, compreender linguagem falada e expressões faciais e até mesmo demonstrar emoções. O robô utiliza tecnologia de reconhecimento de voz e é projetado para ficar mais inteligente com o tempo. Seu software de inteligência artificial analisa conversas e abstrai dados que permitem lhe melhorar suas respostas futuras. Sofia personifica nossos sonhos para o futuro da IA. Com uma combinação única de ciência, engenharia e arte, Sofia é simultaneamente uma personagem de ficção científica criada por humanos que retrata o futuro da IA e da robótica. Esta é a Erika, um avançado robô humanóide projetado para interagir com humanos de forma realista. Desenvolvido no Japão por uma equipe de engenheiros e cientistas, Erika é uma notável inovação na robótica e inteligência artificial. O corpo de Erika é feito com materiais leves, permitindo movimentos fluidos e naturais. Suas características faciais realistas, incluindo olhos expressivos e pele detalhada, ajudam a transmitir emoções durante as interações sociais. Com uma série de sensores, Erika pode perceber seu ambiente, reconhecendo objetos, expressões faciais e gestos. Ela também pode ouvir e entender a fala humana, além de responder ao toque. A inteligência do robô é alimentada por algoritmos avançados de inteligência artificial, permitindo que ela compreenda e responda com linguagem humana. Ela pode aprender e se adaptar, melhorando constantemente suas habilidades. O principal objetivo do humanóide é se envolver em interações sociais significativas. Ela pode conversar, fornecer informações e até mesmo participar de debates. Com suas habilidades, Erika tem potencial para ser usado na saúde, educação e atendimento ao cliente. Esta é Chloe, uma androide que está causando sensação com sua aparência realista e suas habilidades intrigantes. Ela basicamente se parece com um ser humano e tem despertado o interesse de muita gente, tornando-se um símbolo dos avanços na robótica e inteligência artificial. Um vídeo viral surgiu, mostrando uma entrevista entre Chloe e um jornalista. E isso gerou muita discussão e especulação sobre suas origens e capacidades. Muitos dizem que o vídeo veio do Japão e destacam as habilidades notáveis da Chloe, reconhecendo também as mentes brilhantes dos engenheiros humanos que a criaram. Mas é importante ressaltar que as informações sobre uma suposta revelação no Japão não são precisas. Na verdade, o vídeo faz parte de um jogo chamado Detroit Become Human, lançado em 2018 e foi criado pela Quantic Dream. Enquanto isso, esperamos que em um futuro próximo, robôs sejam tão realistas como o vídeo apresentado pela empresa. Se você pudesse escolher uma dessas humanoides, qual escolheria? Comente aqui e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades do universo da tecnologia e da robótica.